Que me pegou, é que foi do cupido a fechar que acessou Ache que acessou e eu cumprii com o brilhante Tá, tá mesmo? Deixa eu ver aqui se eu tô me ouvindo Não sei se eu tô me ouvindo aqui não, mãe, né? Se eu não botar o fone, né? Alô! Aí! Estamos online, estamos ao vivo Ao vivo, ao vivo Ao vivo é demais, né, Marcelo? Ao vivo acho que passou um pouquinho do limite, né? Vou deixar já o like, tá, André? Fala, família! Como é que vocês estão? Tranquilidade, McFlanders, aqueles piquem, aquelas crocâncias Tema polêmico, por quê? Porque menoteia é polêmico Menotóide, sempre foi, né? Ou não, né? Posso estar enganado, posso estar enganado completamente Posso estar enganado completamente Mas os fãs Os fãs deles são muito Fãs Acho que eles são mais que fãs Mas Sem nenhuma crítica não, mano Cada um tem o seu O seu estilo de público, né? Mas vamos ver o que Fique o nosso amigo Underexposed Tem uns nove dias que saiu esse vídeo É... E eu tô trazendo esses vídeos agora Vou voltar a trazer Tá saindo um vídeo react do canal No canal Que vocês pediram Pode deixar nesse comentário Nesse comentário desse vídeo aqui também Se vocês quiserem Algum react Mas eu aconselho vocês a me mandar Uma DM lá no Insta Mas de resto, mano Vamos ver o vídeo Como é que vocês estão Já perguntei Tamek Espero que sim Tá ligado? Beba a sua água Se hidrata Tá ligado? E é isso Vamos que vamos Pra esse bagulho aqui Menotode Foi uma falsa promessa Interrogazione Nunca vai ser da Main Street Main Street É da Main Street, né? Será que ele queria ser da Main Street, mano? Ele queria ser da Main Street? Valeu, fã Família Salve, salve Geraldo Fã aí do Menotode Que ele speak Sei que vocês não gostam de mim Não gostam de ninguém Fé também É recíproco É recíproco Poucas ideias Vamos que vamos Tá na internet Tá no mundo Tá no mundo Tá aí pra nós ver Vambora Vambora, vamos ver o vídeo Vai enrolar, filha da puta Vamo ver o que que tem O que que tem O que que o menor vai falar do menor O que que o menor vai falar do menor Vamo ver, vamo ver Começamos sem áudio Travando Já vou diminuir a qualidade Porque vai me fuder E eu ter que deixar As caixas baixas aqui Feliz Como sempre, né? Tem que esquecer Do necessário Vambora Menotode Menotode Só que falar esse nome Já dá um review Mais um artista Que acabou Sacanagem Porra que vacilo Já chega Começando assim Caralho A pegada dele falando Muito engraçada Surgindo na época de ouro Do trap A era do nomela Eu acho que eu não preciso Nem da condição Do porquê eu chamei Essa era de Era de ouro Bom, além de ser uma época Onde o trap no Brasil Tava realmente parecendo trap Parece que os artistas Estavam se esforçando mais Para se parecer rapper Quando esse gênero Ficou no auge Que no Brasil Tivemos várias revelações Simplesmente tinha Artista novo Surgindo do limbo Meu irmão Aqueles graves Tinha mesmo Pior que tinha Pior que aparecia, mano Igual Igual a bandaninha, meu Cada esquina Tava aparecendo um Estourados Estavam em todo o campo Nomes jamais vistos antes Artistas underground Tavam fazendo números Números jamais vistos antes Podemos dizer Que essa é uma das épocas Do trap Onde mais se entregou Conteúdo Uma das épocas Era treta toda semana Meu irmão Geral novinho Geral psicopata da cabeça Porém é aquilo, né, mano É mesmo, velho Atirando para tudo quanto é lado Essa época Os menores Tava como? Tava mesmo Tava mesmo Tudo que é bom Em algum momento Acaba E obviamente Em algum momento O momento do No Melody Também ia ter fim E realmente O No Melody Teve fim, mano Só que parece que Alguns artistas Ficaram presos Se funcionou Uma, duas vezes Na terceira Também vai funcionar E foi assim com o NGC Dery Ele é o artista Que parece que Mais demorou Para começar a inovar A música do cara Parecia um bug Na Matrix Parecia que toda a música Mas é Pior que Teve uma época Mesmo que ele Quando ele estourou O No Melody No No Melody, né Naquele Das casinhas, mano Realmente Ele soltou a porrada De No Melody Depois Aí foi começando a cair Porque geral Começou a fazer, né Aí sabe como é que é, né Brasil é foda, velho Um faz Deu certo, meu irmão Vai vir a manada Levando Esse bagulho Para se ir E usando Sugando o máximo Aí o bagulho Enjou rápido mesmo Era a mesma música lançada Todo mês o cara lançava A mesma música, tá ligado Podemos dizer Que ele foi um grande gênio Me fala a verdade Bado de bicho Tchopar na janela Ponto 30 Furaram Mas vou prendar Coberto de ouro Eu sou chique Safada Ela quer ser minha puta Bom, agora que eu já expliquei Essa época Onde o Menotode surgiu Após a intro A gente vai entender O porquê o Menotode Foi Ou talvez seja Uma falsa promessa Ediçãozinha tá diferente, hein Ou não? Já podemos começar citando Que o Menotode Começou essa carreira Com uma proposta muito doida Ele se dizia O primeiro Real Trap E parando pra pensar Até aquele momento, mano Ele realmente É o primeiro Real Trap Bom, pelo menos Até então Eu não tinha visto ninguém Levantar a bandeira De facção Ninguém foi louco O suficiente Pra me Ele foi É, realmente Não Digamos que É No Trap Assim Com arma de Verdade O caralho E falando mesmo Que é da facção Pá É Realmente Trap No Trap Eu tenho que concordar Que ele falou Esse bagulho aí Bem no começo Mete essa aqui no Brasil Tá ligado? Mano, o Menotode Brotou na cena Com dois pé da porta Tá ligado? Nas primeiras faixas do Menotode Você consegue perceber Uma forte inspiração No Liusi Pelo menos na parte dos beats E nos seus dois primeiros hits Mano, sinceramente Que é Que é o quê? Vou nem falar, mano Já que é Começa com o Plá E termina com o Tá ligado? E na época Assim, se eu não tô Ficando maluco Sacanagem, mentira Não é plágio não, mano É referência É referência É que eu tô de sacanagem aqui Mas a referência É muito Ficou parecida demais, né? Mas Tudo bem Usou de referência O público Deu meio que Uma gastada nele Falando que ele tava Copiando Os rappers gringos Aí Ele já me mostra Aí Quando eu passei Você olhou pra mim Tentei chamar só atenção E é claro que eu consegui Aí Aí Vocês Vocês me diz Vocês mesmo me diz Se é ou se não é Acha que é referência? Acha que é referência? Pô O Flo é igualzinho Viado Não é querendo levar mal não De propósito, mano Mas Pô, mano Na sinceridade Na humildade, mano O bagulho é igualzinho, velho A melódica, tá ligado? O beat É um detalhe ou outro ali Que modificou, tá ligado? Do beat Mas A melódica Do Flo, tá ligado? Bom Vamos ver o vídeo Depois desse vazamento Desse linchamento Na internet Ficou muito engraçado Porque a partir daí, mano Nada ia passar batido Então o Menotode Começou a ser um pouco Mais original O que deveria ter sido Desde o início, né Mas tudo bem Ele já tinha se destacado Como artista revelação Daquele ano Acho que 2019 Literalmente Ele se concilidou Tipo, irmão O cara lançava a música Ela passava de um milhão Muito rápido E isso é muito foda Porque ele era simplesmente Um artista novo Que brutou na cena E do nada Agora ele era O nome do momento Todo mundo Tava falando de Menotode E como todo clichê Na vida de um artista No Brasil Eu acho que até na gringa Eu falo na verdade Tudo ia começar A virar um caos Na vida do Menotode Como Menotode Era o nome do momento Ele começou a ser chamado Para entrevistas E em uma dessas entrevistas Ele acabou citando Uma frase Que o Rafa Moreira usava Porém Aí que tá, mano O Menotode meteu uma Gengen É o caralho, mano Aqui nós é tralha Porém, mano O cara era simplesmente Fã do Rafa Moreira Sim, mano Sem zoeira O cara era Caralho, viado Sou seu fã, sabia? Ai, ai, ai A fã do cara Até se inspirava musicalmente E do nada Ele meteu essa Na entrevista E daí pra frente Tudo virou um caos Vocês acham mesmo Que Rafa Moreira No seu auge Na época Que ele mais se envolvia Em tretas Não ia responder Não deixou passar Logo, quem? O rei do marketing De graça? Porra, deu marketing Pra ele de graça? Como é que o Rafa Não vai usar? Tá maluco? Rafa, corra O Rafa tá Na frente, pai Tá batido Além de que, mano Essa treta começou A ficar um clima Muito pesado É um assunto muito pesado Porque os caras Começaram a aceitar Sinal de facção E nós vive o Real Trap Tá ligado? Do Rio de Janeiro Real Trap Entendeu, mano? Quem é de favela Quem é cria Tá ligado mesmo Que o bagulho é de verdade Aqui É o Real Trap Mesmo do Brasil Tá ligado? Não adianta nós Querer ficar imitando Os gringos Gang, 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 gang É, mas tu pegou É, mas tu pegou A música do gringo E, porra Fez um plágio E, porra Cantou em português É mesmo O bagulho do gringo Aí pode Ai, ai, ai Aqui é o Real Trap Tá ligado, pai? De verdade Nós cresce Vendo bagulho doido Ele se contradizeu muito Não adianta ele ficar Copiando os gringos Ele é o que Se contradizeu Se contradizeu demais Meu parceiro Tá muito Se contradizido Aí é foda Mas copiava os gringos, cara E outro Pelo menos Ele nem disfarçou Que ele tava falando Do Rafa Moreira Quando ele citou Gang, gang, bro Foi a indireta Mais direta Que eu já vi Durante um show Um fã tava gravando O Rafa E, literalmente O Rafa fez o que? Respondeu o Menotode Menotode Você acha que nós Vai mudar o sinal Por causa de você, cuzão? Mano E daí pra frente O Menotode Comprou de vez A briga com o Rafa Moreira E eu vou tentar Não entrar tão adentro Disso Porque a treta É bem grande Mano É hilário A forma que o Menotode Respondeu O Rafa Moreira Da época Tá ligado Falando Você não é de gangue, bro No Brasil Não tem gangue Você não é de gangue, porra Você não é de gangue, porra Você é embalado Você é embalado Mais manjão É no bagulho Embalado Você não é de gangue, bro Não tem crime, bro Gang, gang, bro Não tem crime Gang, gang, bro Mano E parando pra pensar Agora, tá ligado Essa treta Foi simplesmente Uma briga de ego Menotode Tinha acabado De virar um artista Revelação E tava literalmente No seu auge E ele já sabia Quem era o Rafa Moreira Os caras já tinham trocado Mensagem na DM É aquele famoso ditado Quando um não quer Dois não brigam E nesse caso Ele tava querendo muito E a treta chegou Num patamar, mano Que não necessitava Dois minutinhos de conversa Os caras já se resolveram Os caras se gostavam, pô Bom, eu entendo Que o Rafa Moreira Passou do limite E eu também entendo Que o Menotode Passou do limite também Mano Chegou no momento Que tava passando Armas na live Que ele começou A falar merda Tipo Eu lembro no momento Da carreira dele Que ele disse algo Muito fodido Na internet Ele falou Que quem usava dread Quem usava estética Gringa Era nerd Era loca Era não sei o que Que os cara ia gastar Tá ligado Tá ligado Que houve fuck Que houve um pagode Tá ligado Cê acha que ele vai ver Esses gringa aí Esses carinha aqui do Brasil Que botam grandezinha Roupinha colorida Uma calcinha apertada E cê acha que os caras Vão achar o que Nessa porra Ridículo Cê acha Loca, nerd Isso que os caras Vão achar Loca Música de loca Música de nerd Nunca que o trap Vai chegar na favela Quem faz o trap A estética brasileira Foi eu A estética brasileira mesmo Foi eu Nós é Austrália do trap Tropa do tempo É Austrália do trap Cadê eles agora? Não ouço falar, mano A gente esqueceu Que ele tava fazendo Música Numa cultura negra Tipo A inspiração dele É o Lil Uzi, mano O Lil Uzi É preto E usa dread E usa roupa colorida É o que mais extravagante É o que mais extravagante No bagulho, velho Ó a contradição Mais uma, né Dread colorido Tipo Se contradizeu muito O estereotipo Que ele jogou Se contradizeu De novo Aí, porra Vai ficar se contradizido Porra Não pode ficar se contradizindo Toda hora, né Porra Pô, mano Literalmente Dos mano Que ele se inspira O cara literalmente Pegou o prato Que ele come E cuspiu, tá ligado E eu não lembro Em nenhum momento De ele pedindo desculpa Por isso Ou tentando se retratar Sobre Mano, eu acho Que ninguém tem esse poder De chegar num estilo musical Numa cultura E tentar editar Como as pessoas Têm que se vestir Ou a forma de agir Ou tentar mudar Eu acho que ninguém Tem esse poder E eu consegui entender Boa parte também Do que ele tava tentando dizer, mano Ele literalmente Tava citando Essa estética Mais abrasileirada Do trap Que tá rolando Hoje em dia E agora É que eu parei pra pensar, mano Foi o menotóide Que começou com essa estética Eu te odeio, menotóide Eu te odeio Será que o menotóide Não tivesse feito Essa revolução? Será que os mano Da Maestreet Ia tá cantando Sublim, mano? Falando Gengen, Miyabi Irmão, acredita Se quiser Menotóide, mano Não era a primeira vez Que ele, tipo Forçou uma treta Simplesmente do nada Teve a vez também Com a Recaide, mano Que do nada No show ele meteu uma Tão perguntando Se essas armas São de verdade Tá achando Que eu sou da Recaide Mano, é bizarro Pensar que foi o menotóide Que começou A criar essa diferença Entre o trap de SP E o trap do Rio de Janeiro Tá ligado? Eu nunca tinha parado Pra pensar Porra, mano Você falando assim Você falando assim Agora, mano Eu também nunca tinha parado Pra pensar dessa forma Não, mano Mas assim Vendo desse jeito É... É mesmo Esse caô Todo que aconteceu Rolou meio que Uma divisão Foi... Não foi uma divisão Mas tipo Meio que Diferenciou os estilos Ali Bem distintamente Do Rio de Janeiro Pra São Paulo Pior que... Pior que é, viado Pior que é, mano Pensando agora Melhor Faz sentido Faz sentido Pra caralho Ele passou, mano Um tempo sumido Da cena E teve uma época Que vários artistas Tiveram um problema Com empresários Alguns conseguiam voltar E outros não E pra não perder o costume Melotóide Voltou se inspirando Em uma nova pessoa Agora é NBA Youngboy Só que dessa vez Ele deixou bem escancarado Ele falou Eu sou o NBA Youngboy Do Brasil Ué, ué Anos atrás Tu não falava Que os caras não eram de gangue Que os caras eram cholas Que os caras eram nerd Do nada Do nada Ele mudou a ideia dele E do nada Também ele voltou E soltou um álbum E mano Sinceramente A faixa de estreia do álbum É muito foda Esse clipe A forma que ele voltou Ficou fenomenal Porém algo me enculca Será que Melotóide É esse prodígio todo Que as pessoas dizem E esse álbum dele Meio que acabou Reafirmando O que eu disse No começo do vídeo Ele tá sempre se inspirando Em alguém gringo Pra poder fazer as faixas dele Mano Ele realmente levou a sério Em ser um NBA Youngboy brasileiro E esse álbum Mostra bastante disso Os beats E não só em ser um NBA Youngboy brasileiro Ele tentou recriar Todo o sucesso dele Que ele fez anteriormente No começo da carreira dele A real mesmo Mano É que Melotóide Nunca inovou em nada Tirando a parte De ser o primeiro Helltrap E eu não tô dizendo E eu não tô dizendo Que o que ele faz É ruim Só porque ele se inspirou Nos gringos Também não tô falando Que ele copiou Eu só tô reafirmando Que ele simplesmente Cuspiu no prato Que ele comia Ele comprou a briga Com o Rafa Atacou os manos De dread De calça apertada Só que mano Ele tava literalmente Atacando toda uma cultura Jum Vários neguinhos Se sentiam ofendidos Com essa parada Mas tudo bem Melotóide É isso aí Mano Eu sinto que o Melotóide Poderia tá maior Eu falo o que quer Tá ligado Fala boca tem boca Eu falo o que quer né mano Agora As consequências Aí mas senhora Ninguém escolhe não A vida a mesma volta Mano Que ele é um cara Muito Mas muito sozinho Você não vê ele mano Se envolvendo Com outros artistas do RJ Parece que os caras Tem meio que uma rincha Com ele Ou ele tem com os caras Mas triste literalmente Teve que contratar Uma cópia do Melotóide Caralho Meteu essa mesmo A cópia do Melotóide Cara Esse menor Fica bolado Acho que o MKV né MVK Isso aí Caralho Fica bolado Com o parado Mas porra A primeira música Que o menor soltou Era a cara do Melotóide Mano Era muito igual mesmo Não sei se vocês lembram Porque não dava Para contratar O Melotóide Em si E eu não sei Se funcionaria muito bem O Melotóide Na My Street Mas que daria Uma visibilidade Muito grande Para ele Na My Street Mas ele é um artista independente Ele funciona bem sozinho E por mais que ele tenha falado Bastante merda Tenha cuspido no próprio prato E tenha se contradizido Bastante Ele pelo menos Viu? Se contradizido direto Mas Vamos voltar aqui Mas Merda Tenha cuspido no próprio prato E tenha se contradizido Bastante Ele pelo menos Tenta fazer algo diferente Se diferenciando bastante Dos outros rappers Do RJ E é uma pena Os mano de lá Não valorizar tanto Assim o Melotóide Sendo que Parando para pensar Ele é um artista Que tem muito A agregar para eles Bom Como é que tem Baixa a opinião de vocês Vamos ter uma discussão Sobre Eu acho que eu cheguei No final desse vídeo Também E a gente se encontra No próximo vídeo Yes sir Yes sir Vídeozão 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 O like já está aqui Agora eu quero dar o like De novo Vou tirar E vou Deixar mais um É isso O que vocês acham Do Menotê Nossa A fanbase dele Vai comentar Para um caralho Nesse vídeo Mas Realmente Pensando por esse lado Aí mano Tem essa parada Mesmo Com essa treta Que rolou Que foi encabeçada Por ele E iniciada Por ele Deu uma divisão Mesmo De estilo De gênero E do trap Assim Surgiu um subgênero Novo Que é o Real trap Que é a galera Do rio Bagulho de favela Bagulho de falar De arma Favela Tá ligado Esse bagulho E é isso família Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Contrar na próxima vez Música nova no canal 2 Música nova no canal 1 Aqui Tá ligado E fé Tem música nova Nas plataformas digitais Eu tentei O nome do som Deve aparecer no canal final Fé Tamo junto Até a próxima Let's go Let's get it popping E clica num som desse aí E escuta Pô Custa nada Vagabundo E clica num som desse aí E clica num som desse aí